Trago uma música merciana para aplicar algumas das técnicas que tenho estado a partilhar convosco, técnicas do prorrogar. Quando aprendi a merciana, aprendi... Na segunda parte... ...que repete. Claro que depois que o tempo dê para introduzir e dobrar logo a primeira nota... Isso, obviamente, com a merciana de Carlos Cantal, aprendemos sempre a primeira nota simples e depois vamos a acrescentar uma dificuldade. Fazer isto... ... 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 É um preenchimento que ajuda... ... ... ... ... Então parece que cresce, ou fazermos isso. Comecei a fazer, por iniciativa própria, e mais uma vez digo, obviamente que outros músicos também certamente o exploram desta forma, aproveitar este solo, mas ainda preenche mais, ou seja, na segunda parte da merciana, sempre na segunda parte da frase B, fazer, dobrar a nota. E foi isso que toquei durante algum tempo, quando sempre que era possível, ali de preenchente, sempre com um dente do razoável, como costumo dizer, porque se é constante, acaba também por ser uma saadura, e se temos dois ou três decodos a fazer a mesma coisa, é muito volume, e a música também precisa respirar, e se temos alguém a cantar num grupo de folclórios, num grupo de cantares, também precisamos dar espaço. e depois quando é a mudar parte do solo, então atacamos e desenvolvemos. Mas depois acrescentei, por uma iniciativa a fazer, e como base de exercício para muitos dos meus alunos, pedi-se para começarem a fazer isto. ou seja, dar a corda de Ré Sul, entre cada nota. e podemos subir, portanto, podemos ir para a corda de Si, portanto, sempre dar o Ré Sul, como podemos fazer aqui ao longo da escala. E por último, o que tenho feito e que normalmente se tem que tocar a peça, e até para o aquecimento, é I. ou seja, não só fazer o Ré Sul, mas deverá fazer isso. e fica uma peça que tem o mesmo, passa a ser uma peça que, utilizando a técnica e explorando o polegar, . É algo que também pode ser aplicado, obviamente, a outras músicas, e são dicas que podem nos ajudar a dar mais preenchimento, sempre com bom gosto. e pronto, espero ter ajudado e que seja uma dica que possa auxiliar-se, auxiliar uma pessoa, a aplicar nesta música ou noutra, e conseguir mais som, conseguir mais limpeza de som, conseguir que a viola preencha mais, já terá valido a pena esta partida. Portanto, bom trabalho a todos.